Um consórcio liderado pela Shurikhan está a mover uma ação judicial contra o Instituto Nacional de Petróleo, INP, por uma legada desobediência a um despacho emitido pela antiga ministra dos Recursos Minerais e Energia, Letícia Clemes, referido ao despacho da instrução ao INP para iniciar negociações com o grupo liderado pela Shurikhan, visando a atribuição de um bloco terrestre para fins de exploração no norte de Namban. O publicado pela Zitamar News, a Shurikhan, uma parceria entre a canadiana OVACIS Petroleum e a Shoreline Energy International da Nigéria, teria sido uma das vencedoras do concurso de licenciamento de blocos petrolíferos em Moçambique, cuja quinta ronda encerrou em 2015 a publicação, cita fontes de um dos membros do consórcio, afirmando que a antiga ministra dos Recursos Minerais e Energia, Letícia Clemes, teria emitido um despacho no qual dava instruções ao INP para iniciar negociações com o consórcio, visando a exploração do bloco PT-5B no norte de Namban, dentro dos parâmetros da quinta ronda de licenciamento. No referido texto, a Shurikhan acusa o INP de ignorar o despacho da antiga ministra dos Recursos Minerais e Energia, Letícia Clemes. De acordo com fontes citadas pela Zitamar News, o INP teria falsificado documentos relevantes, tendo colocado o consórcio liderado pela Shurikhan na situação de uma das não vencedoras do concurso. A Shurikhan cita o presidente do Conselho de Administração do consórcio, Arthur Michelin, afirmando que o grupo não remeteu o caso ao Tribunal Administrativo, visto que, a ser despoletada uma situação de fraude no processo, levaria ao cancelamento dos contratos de exploração e produção da ExxonMobil, N e Sazol, autorizados no âmbito do mesmo concurso. A Shurikhan diz exigir do INP que este cumpra o despacho da antiga ministra dos Recursos Minerais e Energia. Nas contas deste consórcio, o memorando do início da exploração do bloco de 4.356 km² devia ter sido assinado no primeiro trimestre de 2018. O bloco PT-5B está situado numa área rica em hidrocarbonetos, perto de dois grandes campos de gás e um campo de petróleo. E aí Obrigado.